O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa soar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. Aqui é dia de festa, aqui ninguém vai parar, estes são os quatro menes que te põem a delirar. É dia de festa e é, é dia de vir dançar, hoje há festa aqui na aldeia, escolhe já o teu par. Porque para a festa ser boa, tem de haver um bailarico, dá para todos dançar, seja pobre ou seja rico. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa soar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa soar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. A Maria com o Manel A Rosinha com o Qualquer Aqui a festa é boa Até sobra muita mulher Mas aqui sozinho eu estou Pronto para poder soar Venha daí a mulherada Quero escolher o meu pai O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa O que o povo quer O que o povo precisa É de uma festa a suar a camisa Teu amor me convidou A ir a casa, a casa dela E eu quando lá cheguei Abriu a porta e ladrou a cadela Teu amor me convidou Subir ao quarto, ao quarto dela E eu quando lá cheguei Bati à porta e prendeu a cadela Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Teu amor me convidou Ir para a cama, para a cama com ela E eu quando me deitei Deitei-me logo em cima dela Teu amor me convidou A dar um beijo Um beijo nela E eu quando a beijei Abriu-se a porta e entrou a cadela Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Teu amor me convidou Saí do quarto, do quarto dela E eu logo me vesti Com muito medo Saltei da janela O teu amor me convidou Voltar um dia Voltar um dia Voltar um dia A casa dela E eu logo lhe respondi Voltarei mas sem a cadela Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Abri a porta, ela estava nua E então gritou Desliza 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 Vem pra cá Vem comigo Dança esse mambo Desliza Esse ritmo que são essa moda Tá bom e tu não quer parar Vem chegando Desliza No swag Me pega Vem pra cá Vem comigo Dança Esse mambo Esse ritmo que são essa moda Tá bom e tu não quer parar Vem chegando Desliza No swag Me pega Desliza 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 Me pega De jeito na pista Desliza, desliza, desliza Te faço soar a camisa Desliza Vem pra cá, vem comigo Dançar esse mambo Esse ritmo que soa essa moda Tá bom e tu não quer parar Vem chegando, desliza No fogo e me pega Mas vem pra cá, vem comigo Dançar esse mambo Esse ritmo que soa essa moda Que soa essa moda Tá bom e tu não quer parar Vem chegando, desliza No fogo e me pega Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Te faço soar a camisa Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Te faço soar a camisa Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza Desliza Só, só Passe sua camisa Desliza Desliza, desliza, desliza Sobe, sobe Pega, deixei na pista Despegue Ricardo, tens um problema Difícil de resolver A música fala por ti E não para de mexer Vibras dos pés à cabeça Ao mexer na concertina Diz-me se és tu que tocas Ou se ela toca sozinha Sou eu que toco Ai, toco onde faz falta Quando abro e fecho o foco Eu animo toda a malta É bom que tu Nunca duvides de mim E se queres ser artista Aprenda a tocar assim Sou eu que toco Ai, toco onde faz falta Quando abro e fecho o foco Eu animo toda a malta É bom que tu Nunca duvides de mim E se queres ser artista Aprenda a tocar assim Olha que vou pensar nisso Contigo vou aprender Ensinas toda a gente Eu também quero saber Pois aprendo muito bem Vou-te tirar o lugar Vou ser tantos os meus fãs Que até vais arrepiar Sou eu que toco Ai, toco onde faz falta Quando abro e fecho o foco Sou eu que toco Ai, toco onde faz falta Quando abro e fecho o foco Quando abro e fecho o foco Quando abro e fecho o foco Eu animo toda a malta É bom que tu Nunca duvides de mim E se queres ser artista Aprenda a tocar assim Sou eu que toco Ai, toco onde faz falta Quando abro e fecho o foco Eu animo toda a malta É bom que tu Nunca duvides de mim E se queres ser artista Aprenda a tocar assim Já chegou a hora De falar contigo Falta o meu coragem Mas vou-te dizer Tu és o meu mundo Mais que um amigo Este sentimento Não quero perder Vou abrir as portas Para a felicidade E viver a vida Repleta de amor Eu só quero um sonho Contigo a meu lado Sou um passarinho Que agora voou Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Nosso amor é magia Uma história sem fim Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Nosso amor é romance Que não vai acabar Chegou o momento De acordar contigo Ficar em teus braços Jamais te deixar Jamais te deixar Se for o teu tudo Eu vou-te o abrigo Vem ficar comigo Para sempre te amar Vou abrir as portas Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Vou para sempre te amar Nosso amor é romance Que não vai acabar Vamos gozar a vida Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Vou para sempre te amar Vamos gozar a vida Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Nosso amor é magia Uma história sem fim Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Vamos gozar a vida Vamos gozar a vida Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Nosso amor é magia Uma história sem fim Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Vamos gozar a vida Nosso amor é romance Que não vai acabar Vamos gozar a vida Me lembrei da mesma roupa Da primeira vez que eu te vi Batiu uma saudade da tua boca Me deixando todo louco Colado em mim Quando um grande amor termina Não é difícil de voltar Para que dar ouvido para os outros Se as nossas contas Não vão pagar Eu quero voltar para você Você quer vir para mim Então que mal tem a gente Terminar assim Eu quero voltar para você Você quer vir para mim Então stop na saudade Vem meter Saudade sem vergonha Que toda noite é pronta Saudade sem vergonha Me traz ela de volta Que ela é a minha dona Saudade sem vergonha Que toda noite é pronta Saudade sem vergonha Me traz ela de volta Que ela é a minha dona Mortadona Modelha E tu caricias E tu cuerpo paljon Eu quero voltar pra você Você quer vir pra mim Que mal tem a gente terminar assim Eu quero voltar pra você Você quer vir pra mim Dá um stop na saudade e vem meter Saudade sem vergonha Que toda noite aponta Saudade sem vergonha Me traz ela de volta Que ela é a minha dona Saudade sem vergonha Que toda noite apronta Saudade sem vergonha Me traz ela de volta Que ela é a minha dona Nós tá redescarada Sou loira que me ata Nós tá redescarada Me traz ela de volta Que ela é a minha dona Saudade sem vergonha Que toda noite apronta Saudade sem vergonha Me traz ela de volta Que ela é a minha dona Sem ela não consigo mais adormecer Sem ela Eu aprendi por mim Eu aprendi por mim A dar valor E é tão verdade o que eu sinto É tão profundo este amor Que eu vivo por ela Por ela E foi por ela que eu deixei Uma outra história que não queria Sigo sem medo de me perder Nos braços dela Eu peço ao tempo para parar E quero sempre viver assim Feliz com ela Ela E ela é tudo o que eu sonhei Não há mulher igual em nenhum lugar Se alguma vez imaginei Provar desse amor sem querer me enganar Será para sempre? Eu não sei São mil razões que posso encontrar Se não viver esse amor com ela E foi por ela que eu deixei Uma outra história que não queria Sigo sem medo de me perder Nos braços dela Eu peço ao tempo para parar E quero sempre viver assim Feliz com ela Ela E ela é tudo o que eu sonhei Não há mulher igual em nenhum lugar Se alguma vez imaginei Provar desse amor sem querer me enganar Será para sempre? Eu não sei São mil razões que posso encontrar Se não viver esse amor com ela E ela é tudo o que eu sonhei Não há mulher igual em nenhum lugar Se alguma vez imaginei Provar desse amor sem querer me enganar Será para sempre? Será para sempre? Eu não sei São mil razões que posso encontrar Se não viver esse amor com ela Com ela Eu quero viver esse amor com ela Hoje o sonho que sonhei já era maravilhoso Sentir o que eu senti mesmo sem ter dito nada Sentir o que eu senti mesmo sem ter dito nada O teu sorriso me conquista num segundo Tornas-te o meu mundo de prazer Só tu tens esse poder Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti Diz-me que não queres que seja Louco por ti Louco por ti Louco por ti Louco por ti Sabes que sou Louco por ti No segundo, tornaste o meu mundo de prazer Só tu tens esse poder Louco por ti, diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti, diz-me que não queres que seja Louco por ti, louco por ti Sabes que sou Estrela que me guia, minha companhia és tu Sabes que sim Este sonho nunca acaba e a madrugada não te leva de mim Louco por ti, diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti, diz-me que não queres que seja Louco por ti, louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Diz-me que não queres que seja Louco por ti, diz-me que não queres que seja Louco por ti, louco por ti Louco por ti, diz-me que não queres que seja Louco por ti, louco por ti Louco por ti porque sabes que estou Sabes que eu estou louco por ti Se ainda me ouve Volta pra mim Te dou o céu e o mar Pra te ter aqui Peço pra Deus Que não te deixe Pois nunca amei alguém de um jeito tão lindo assim Igual a você não encontro mais Te esquecer jamais Sinto em meu peito a falta que me faz Choro meu coração De tanta solidão Peço aos anjos pra ficar Baby, não vá Não me deixe assim Não vou aceitar Ver você partir Lembra das juras que a gente jurou E dos sonhos que ficou Nós temos tanto tempo ainda Amor Por favor Não me deixe Jamais E por onde vou Levo comigo No pensamento No pensamento As lembranças De nós dois Vive a esperança De te ver chegar Pois eternamente Eu sei Que vou te amar Igual a você não encontro Mais Te esquecer jamais Sinto em meu peito a falta Que me faz Chora meu coração De tanta solidão Peço aos anjos pra voltar Baby, não vá Baby, não vá Não me deixe assim Não vou aceitar Ver você partir Lembra das juras que a gente jurou E dos sonhos que ficou Nós temos tanto tempo ainda Amor Por favor Não me deixe Jamais Jamais Baby, não vá Não me deixe assim Não vou aceitar Não vou aceitar Ver você partir Lembra das juras que a gente jurou E dos sonhos que ficou Nós temos tanto tempo ainda Amor Por favor Não me deixe Meu amor Por favor Não me deixe Jamais Mar do almoço Mar do almoço Tira já A patinha daí Mar do almoço Mar do almoço A xixi é boa Mas não é pra ti Tens a mania Que és espertinho Mas eu já te estou a avisar Quando quiseres Açar comigo Deis que deixar de me apertar Detesto homens assenhados Que andam sempre a parejar Se não te quiseres Até te aceito Mas não sou biscoito Para petiscar Mar do almoço Mar do almoço Tira já A patinha daí Mar do almoço Mar do almoço A xixi é boa Mas não é pra ti Mar do almoço Mar do almoço Tira já A patinha daí Mar do almoço Mar do almoço A xixi é boa Mar do almoço 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 Tens a mania Que és espertinho Mas não te aviso Outra vez Se andás atrás Como um cãozinho Nem sei o que te vou fazer Detesto homens assenhados Que andam sempre a parejar Se me quiseres Até te aceito Mas não sou biscoito Para petiscar Mar do almoço Mar do almoço Tira já A patinha daí Mar do almoço Mar do almoço A xixi é boa Mas não é pra ti Mar do almoço Mar do almoço Tira já A patinha daí Mar do almoço Mar do almoço A xixi é boa Mas não é pra ti Mar do almoço Mar do almoço Mar do almoço Tira já A patinha daí Mar do almoço Mar do almoço A xixi é boa Mas não é pra ti Mar do almoço Mar do almoço Tira já A patinha daí Mar do almoço Mar do almoço A xixi é boa Mas não é pra ti Mar do almoço Oh, Rumba Oh, Rumba Rumba, Rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, Rumba, é pra lá e pra cá Rumba, Rumba, mexendo bem a cintura Rumba, Rumba, deixa meu som te levar Rumba, Rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, Rumba, é pra lá e pra cá Rumba, Rumba, mexendo bem a cintura Rumba, Rumba, deixa meu som te levar Gosto de ver o teu corpo mexendo assim sem parar Bailando Rumba caliente, seduzindo meu olhar Vou me perder nessa noite, o que eu quero te encontrar É noite de lua cheia, mulher eu vou te agarrar Rumba, Rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, Rumba, é pra lá e pra cá Rumba, Rumba, mexendo bem a cintura Rumba, Rumba, deixa meu som te levar Rumba, Rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, Rumba, é pra lá e pra cá Rumba, Rumba, mexendo bem a cintura Rumba, Rumba, deixa meu som te levar Quero o calor do teu corpo, quero teu beijo roubar Bailando a cintura, bailando a noite inteira Bailando a noite inteira, até o dia chegar Mexendo assim fico louco, eu sinto nascer a paixão Me entrega o sabor do desejo, dona do meu coração Rumba, Rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, Rumba, é pra lá e pra cá Rumba, Rumba, mexendo bem a cintura Rumba, Rumba, deixa meu som te levar Rumba, Rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, Rumba, é pra lá e pra cá Rumba, Rumba, mexendo bem a cintura Rumba, Rumba, deixa meu som te levar Agora, com as mãos pra cima Cantem e dancem comigo Um, dois, três Rumba, Rumba, um, dois, três Rumba, Rumba, um, dois, três Rumba, Rumba, um, dois, três Rumba, Rumba Quero calor pro teu corpo, quero teu beijo roubar Bailando a noite inteira, até o dia chegar Mexendo assim fico louco, eu sinto nascer a paixão Me entrega o sabor do desejo, dona do meu coração Rumba, rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, rumba, é pra lá e pra cá Rumba, rumba, mexendo bem a cintura Rumba, rumba, deixa meu som te levar Rumba, rumba, pra quem gosta de dançar Rumba, rumba, é pra lá e pra cá Rumba, rumba, mexendo bem a cintura Rumba, rumba, deixa meu som te levar Rumba, 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 vem a dançar esta dança nova Eu quero toda a gente a bailar Se tu quiseres vem comigo agora Tenho certeza que vais gostar Eu quero ouvir em baixo grito Rumba, rumba, repete mais uma vez comigo Rumba, rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a mexer Depois dá uma voltinha E roda, roda mais uma vez Rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a abanar Depois dá outra voltinha E roda, roda, para terminar Vem avançar esta minha dança Cheia de garra e de emoção Se tens coragem e confiança Vem entregar-te esta canção Eu quero ouvir em baixo grito Rumba, rumba, repete mais uma vez comigo Rumba, rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a mexer Depois dá uma voltinha E roda, roda mais uma vez Rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a abanar E depois dá outra voltinha E roda, roda, para terminar Vem avançar esta dança nova Eu quero toda a gente a sorrir Se tu quiseres vem comigo agora Tenho a certeza que vais curtir Eu quero ouvir em baixo um grito Rumba, rumba, repete mais uma vez comigo Rumba, rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a mexer Depois dá uma voltinha E roda, roda mais uma vez Rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a abanar Depois dá outra voltinha E roda, roda, para terminar Rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a mexer Depois dá uma voltinha E roda, roda, roda mais uma vez Rumba, roda, cabecinha E o bumbum sempre a abanar Depois dá outra voltinha E roda, roda, para terminar E o bumbum sempre a mexer E o bumbum sempre a mede E o bumbum sempre a mexer A festa já começou, com a concertina a tocar Para animar eu cá estou, e a malta já está a dançar Com mim qualquer Romaria, deste nosso cantinho Onde reina a alegria, do Algarve até ao Minho Ora vira, 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 e eu gosto de aqui mirar A festa está bonita, o maio vai pulsar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira, Maria Ora vira, 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 e eu gosto de aqui mirar A festa está bonita, o maio vai pulsar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira, Maria Viva as tradições portuguesas, como elas não há igual O fado e o folclore, é riqueza de Portugal Não há gente como a gente, o português é o primeiro Por ser-me sinto contente, nós estamos no mundo inteiro Ora vira, 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 e eu gosto de aqui mirar A festa está bonita, o maio vai pulsar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira, Maria Ora vira, 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 e eu gosto de aqui mirar A festa está bonita, o maio vai pulsar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira, Maria Ora vira, 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 e eu gosto de aqui mirar A festa está bonita, o maio vai pulsar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Agora vira, vira, vira E eu gosto de que virar, a festa tá bonita O baile vai começar, agora vira, vira, vira Dançando com a alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Agora vira, vira, vira E eu gosto de que virar, a festa tá bonita O baile vai começar, agora vira, vira, vira Dançando com a alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Agora vira, vira, vira E eu gosto de que virar, a festa tá bonita O baile vai começar, agora vira, vira, vira Dançando com a alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Agora vira, vira, vira E eu gosto de que virar, a festa tá bonita O baile vai começar, agora vira, vira Dançando com a alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Ora vira, 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 e eu gosto de te mirar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Onde o rei chegou, todas me veneram Sou conquistador, mas quer ser um homem sério E o rei do adultério chegou Mas o amor, o amor é só um Minha mãe Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe, amor de coração Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Primeiro é tudo sério, cheio de sedução O rei do adultério até sofreu do coração Agora já não cola, nem promessas de amor Eu lembro a toda hora que minha mãe me falou Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe, amor de coração Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Se me olho no espelho Relação não, relação não Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe, amor de coração Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Ei sim senhor, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Segura, amor de bem Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe, amor de coração Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe, amor de coração Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não Eu dispenso a tua opinião Um abraço apertado, um sorriso no rosto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Vida é curto ao tempo, passa depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar, vem ficar Hoje a festa é aqui e não podes perder Delirar vais gostar Não podes parar, nem te vais esquecer Um abraço apertado, um sorriso no rosto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Amanhecer A vida é curta ao tempo, passa depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar, vem ficar Hoje a festa é aqui e não podes perder Delirar vais gostar, não podes parar, nem te vais esquecer Um abraço apertado, um sorriso no rosto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Um abraço apertado, um sorriso no rosto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Um abraço apertado, um sorriso no rosto Um abraço apertado, um sorriso no rosto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa Um abraço apertado, um sorriso no rosto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Amanhecer Sol a brilhar faz-me sonhar Ver-te na praia sorrir Faz-me sentir Renascer Sol a brilhar Deixa-me olhar Não sei se vou resistir O desejo não vou reprimir Quero viver Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É o verão, é o calor, é a paixão É o amor, é o verão A começar e o coração a palpitar É a razão para te amar E passamos o dia a curtir Esperando a luz do luar Decidimos depois onde ir Porque a noite ainda vai começar Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É bom demais Vou te pedir Uma vez mais E repetir Que o corpo está A evoluir E já não dá Para deprimir Chega para cá Juntos vamos sentir E a primeira volta já passou Está cala, vamos arrefecer Se a cerveja ainda não congelou Aproveita e vamos beber Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Olhem para ti Estás a gostar Anda para quem começar Já te pedi Foi refrescar Porque bebi Sempre a pensar Que é por ti Que vou continuar E a segunda volta já passou A cerveja já está a crescer Vamos voltar A fazer amor E por isso tenho que dizer Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor Procurei por toda a casa E não a encontrei Levou com ela todo o amor Que eu lhe dei O cheiro do seu corpo Eu não encontro Preciso dela, amigo E eu estou louco Se te deixou então Porque há procuras Se te fez chorar e sofrer Porque pensas nela Coração ferido Não acredito em juras Escuta-me Tens que esquecê-la O coração ferido O coração ferido faz doer É preciso amar de novo Para esquecer Coração ferido Coração ferido Que pertenço à raiz Preciso amar de novo E ser feliz Amigo Amigo, eu olho sempre O seu retrato Para me esperar Para me esperar ao coração Vem cantar Vem cantar, amigo Ser feliz Coração ferido Um dia Volta a amar Na nossa estrada Vamos caminhar O coração ferido Faz doer É preciso amar de novo Para esquecer Um coração ferido Que perdeu sua raiz Preciso amar de novo E ser feliz Um coração ferido Um coração ferido Um coração ferido Faz doer É preciso amar de novo Para esquecer Um coração ferido Que pertenço à raiz Preciso amar de novo E ser feliz Um coração ferido Um coração ferido Que perdeu sua raiz Preciso amar de novo E ser feliz Tu roubaste os meus sentidos Hoje encontro-me perdido Ancorado no destino Quero amar e não consigo Quero viver e não vivo Respirar e não respiro Vou te implorar Uma vez mais Vem perto-me desses teus laços Se o amor morreu Dá-me o que é meu Para eu juntar os pedaços Meda 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 Dá-me o que levaste um dia Meda 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 Me dá, 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 me Traz-te volta à minha vida Vou-te implorar Uma vez mais Liberta-me desses teus laços Se o amor morreu Dá-lhe o que é meu Para eu juntar os pedaços Meda, 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 meda Meda, 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 meda Meda, meda Dá-lhe o que levaste um dia Meda, 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 meda Meda, meda, meda Traz-te volta à minha vida Partida, partida, partida Dá-lhe o que levaste um dia Partida, partida, partida Traz-te volta à minha vida Meda, partida Meda, 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 meda Meda, meda, meda Meda, meda, dá-lhe o que levaste um dia Meda, meda, velha Meda, meda, meda Meda, meda, traz-te volta à minha vida Bandida, bandida Bandida, bandida Dá-lhe o que levaste um dia Bandida, bandida Bandida, traz-te volta à minha vida Bandida No meio do silêncio Encontro-me perdido O fumo da tristeza Não me deixa ver Oculta-me o sentido Oculta-me o sentido Pensamento confuso Fazio de soluções Um horizonte turvo Que atiça-me o sofrer Das minhas emoções Das minhas emoções Isto é paixão É amor, é desejo, loucura É coração Embalado ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Derretem na garganta Gritos que congelei Enco a minha dor Com amargo sabor Sinto que não sei Sinto que não sei Sair deste inferno Efémero prazer Um sofrimento eterno No peito a bater Mas sei que vou vencer Sei que vou vencer Isto é paixão É amor, é desejo, loucura É coração Embalado ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Um novo dia acendeu Um novo dia acendeu Tudo em mim renasceu Hoje estou contigo Contigo Isto é paixão Isto é paixão Isto é paixão É amor, é desejo, loucura É coração Embalado ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Do lado do amor